A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto não está ensaiado! Isto é especial! Isto é especial! Portanto, agora... Vocês estão vendo? Menina Em teu peito Sinto o tanjo E a vontade As marinheiras De apoiar Menina Entre os lares sinto fontes De água doce Que corre Sem parar Menina Em teus olhos Vejo espelhos E os cabelos Não vêm Em cantar Em teu corpo inteiro Sinto o ferro Reis e temo Que não sei explicar Se houver Alguém Que não goste Não gaste Deixe ficar Quero Quero só por mim Quero tratar Que não vai Não vai haver Menina Para sonhar Aprendi Aprendi Nos estreiros Consoeiro E aprendi Na fã Na fã Na fã Que não vai Não vai Aprendi A manha A manha madrugada Que das ponte Em mim Voando sorris És um rio Cheio de Que não vai E vai Irás rumo A freganta De escolher Sou Uma Alteima Que não goste Não gaste Deixe ficar Que eu Eu só por mim quero-te tanto Que não vai haver a lina pra sobrar Eu só por mim quero-te tanto